Fala aí, galera! Aqui quem fala é o Boyd trazendo pra vocês mais um vídeo de Imperator Rome. Pessoal, tô achando que eu já fiz algumas coisas aqui. Tá meio esquisito. É. Bom, tô achando que o que aconteceu, pessoal, foi quando você sai e ele não salva no Exit. Então, talvez tenha voltado alguns dias. Mas, enfim, vamos continuar. Nosso plano, então, vai ser virar a dentadura agora, né, pra ontem. Deixa eu ver quem que tá vindo. Corvores, Interme... Tá, deixa eles vindo. Ah, droga. Popularidade, Second Insult de Lucius. Ele ganha Arrogante de novo. É, isso aqui já tinha acontecido, sim. Perde um monte de lealdade, ganha tirania ou ele fica arrogante? E o cônsul perde... Tá, vai. Ele é arrogante ali. Beleza? Deixa eles fazendo sigil lá embaixo também. E deixa a gente, né, capturando esse negócio. Dois Pops morreram. Que útil. O certo era pegar os Pops e transformar em... Opa, escravo. Mas morreu? Vou fazer o quê? Cinco mil tá vindo aqui, a gente vai apanhar feio. Ou não. É que ele tá contando que eu não tenho exército, né? Não tenho guardião. Aí eu vou lá de, né, sopetão e... Pá! Volto um cara a mim, ó. E aí eu venho aqui. E ligo... Cadê a marcha forçada? Mais rápido. E vai dar vitória, né? Tá segurando ali. Vai vir os reforços com tudo. Pá! Certo. Nossa, tá arregaçando. Tem mais um de popularidade. Linda. Linda, linda, linda. Como é que estamos indo lá? Estamos indo bem. Quem que tá fazendo o cerco? Peão. É o cara D7. Cara, se eu botar o meu general ali, a gente toma controle do cerco. Seria daorinha. Consigo subir? Nope. Nope. Esse forte aqui. E aquele forte bloqueou todo o nosso movimento. Poderia ir lá pra cima, né? Mas é arriscado. A gente abrir dessa forma? Ficar bem abrido? Bom, fica aí, filho. Fica aí. Confia. Dá a volta. Pera aí. 2.000. Eu não consigo pegar eles. Bom, vamos deixar ver se eles pegam aqui. Como é uma tropa pequena, eu vou lá e ataco. Por enquanto, seguro as pontas. Inclusive, 7%. Vamos indo pra lá, vai. 7% é assim que tá muito perto. Na hora da gente terminar o siege. Aí eu quero pegar a honra, se possível. E falando em pegar a honra, fazer um triunfo pra ele. Black News indeed. Ganhou prestígio pra família. Popularidade. Mais um monte de coisa. Tá. 80. Quem é o meu próximo líder? Ainda não é ele. Certo. Logo, logo vai ser. Tem que começar. Dá muito mais popularidade pra ele. Vai ser ele. Opa. Ai, rapaz. 14 não pega. Deixa eu ver. Petição. Residentes. Petição. Contra o Marcos. Ele tá causando muita taxação. Falar que ele tá fazendo muito bem. Mandar o representante. Interessante. Pra ver se as regras estão indo certo. E o Marcos, governador, perde uma puta grana. E ganha corrupção. Vou remover esse miserável. Ganha mais... Ele não vai ser mais governador. Vai perder bastante lealdade. E eu fico tirano. Cara, ele é bom de governador. Só que ele tem que parar de roubar o povo. Tá. Vou mandar um representante. Boa. Ih, tá vindo um exército, hein? Segura as pontas aí. Junta essa galera. Todo mundo, né? Sob o mesmo comando. E... Chegou uma galera. Opa! Chegou 2 mil sozinho, coitado. Perdeu na hora. Pá! Isso que dá eles virem, né? Com o exército cortado. Ó, perdem 600 por dia. É isso? Ah, o general... Droga, ele tem um general melhor que o meu. Aparentemente o general deles pegou o comando. E escolheu uma tática de bosta. E agora tá morrendo um monte de gente por causa da tática de bosta que ele escolheu. É isso? Isso mesmo? Sobrou as infantarias pesadas, que são boas, né? Ah, não. Ele? Ah, tá. Tática tá certa. Beleza. O cara tem ideia de coisa. Olha. Eu vou recuar. Não sei se ele perde quando ele recua. Ou é só o último, né? Recuar que vai perder a popularidade. É importante... O meu foco aqui é popularidade. Não é vencer, né? Perder. É só isso. Mas eu queria ter pego aquele negócio. E ali tem 13 mil malucos chegando também. Será que eu tenho que trazer uns mercenários? 22 mil aqui, ó. Só aguardando... O general de 11 de marcial. Segura as pontas aí. Segura as pontas aí. Recupera a comida. Recupera a moral. Também tá bastante velô, né? Porque não vai ter o que fazer. 11 mil soldados. É, a capacidade de comida tá boa já, né? 14. Nossa, 3 escravos pra mate um. Caraca. Depletaram tudo. E a moral do meu exército é um lixo. Estão pedindo migração. 4 tribesmen. Chega aí. Migrem, mas tá pouco. Peraí, peraí, peraí. Pode juntar em mim. Vamos pegar esses milzinhos aqui, que estão fáceis. Ó, 19 mil atrás dos mil. Aí não tá mais tão fácil, né? Aí os milzinhos pararam. Aqueles caras vieram. Hum. É, perigoso. Tá indo lá. É, lá a gente consegue fazer a defensiva, né? No forte. Igualzinho a Europa Universalis. Quando o cara tá atacando, né? Se você pula nele. Se ele tava fazendo cid no seu forte. Aí você pula nele. E... Opa. O PT pegou eles. Você pula nele e pega a defensiva. Se esse exército acuplar aqui, eu acho que a gente consegue, hein? Ele é muito bom o CVS, filha da mãe. Ele é muito, muito bom o CVS. 15 mil. Moral tá quase no máximo. Opa. Tá indo atrás deles. Vamos ajudar. Ok, fugiu aqui pro ganto. Ué, tá fugindo pra frente e pra trás, ok? Certo. Se eu fizer o ataque aqui, vai tá meio a meio. Isso é perigoso. Vou esperar um pouco mais de moral. Ou talvez não reforço chegar. Olha aí, 8 mil chegando, hein, pessoal? É agora. É hoje. 11 mil. Mais 4 chegando. Tá travado. Não tá mais. Tá, tá vindo, mas não tá. Venha, meu amigo. Desce aí. Isso. Pronto. Vem, vem, vem. Vem, criatura. Aí. Acho que ele veio. Veio. Tá vindo. Pronto. Ah, como que nós estamos? A tática tá boa contra a deles. Boa. Perfeito. 104% de... Muito bom. Eles tem... Nossa, tá morrendo bastante gente. Mas ele tá morrendo o dobro. Morrendo muito mais. E aí os reforços estão chegando. Meu generalíssimo ainda tá comandando. A moral deles tá indo, né? O main power deles também tá indo pro saco. Boa. Aí, ganhamos, velho. Cobrou só isso aqui. Pronto. 10 de popularidade. Onde você tá, rapaz? 84? Se eu fizer mais um triunfo... Vou deixar pra depois. Mas se eu fizesse mais um triunfo pra você... Ia dar muito certo. Inclusive... Vamos fazer essa library. Que ela aumenta a... O desejo de ter mais cidadãos, né? Como tem, tá vendo esses cidadãos aqui? Eu tenho 38... Não, eu tenho 44%. O ideal pra esse número de população seria 38% cidadão. Ou seja, ele prefere, né? Evoluir outras pops que não são cidadãos. Quando o que eu quero ali é justamente cidadão. Bom... Tá indo 5 mil pra cima. Eu duvido... Que a gente vai conseguir, né? Boas posições. Mas vamos lá fazer o Cid logo. Inclusive, tem alguma coisa que eu posso pegar. Import valor. Deixa eu ver. Fabricação de clãs. Reputação diplomática mais um. É bem mais ou menos. Play limit mais 10. Experiência. Menos danos de navio. Recuperar moral. Isso aqui é bom. Porque a minha moral tá um lixo. Pega aí. Certo. Continue fazendo cerco. Deixa os caras aí, sem moral, fugir pra tudo quanto é canto. Que eu acho que a gente vai conseguir, né? Dominar esse negócio. Meitavelou. Estamos em 4... 5... 4... É 4, 5, 5. Que vai ter a grande, né? Eleição. E ó... Os vassalos tão mandando exército pra todo lado. Rota sumiu. Vinho. Não. Compra de volta. Pronto. Deixa os caras aí. O que tá acontecendo? White piece iminente. Nem a pau. Preciso pegar aqui os territórios. 70%. 13 mil ali aguardando. Ó, 21%. Boa. Prestes a dominar. Ah, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Cadê meus generais? Very displeased. Ele quer um cargo qualquer, né? Você vai perder a lealdade até eu dar um cargo. Cara, vai pilotar barquinho, vai. Vai ser feliz. Pronto. Podia até botar ele aqui, mas eu não quero botar mais lenha na fogueira. 25 mil. Se eu resistir um pouco, 25 mil a gente consegue bater neles. Eles estão perdendo mais gente, tá vendo? Rolamos 1, menos 1. Enrolai 0, ele enrolou 2. Mas o gen... É, aí a tática dele é melhor contra a minha do que a minha contra a dele. Aí é foda. Aí, tá chegando um puta reforço. Bora. Isso. Olha os reforços chegando. Carcando as tropas deles. A gente ainda tem o comando do exército. Boa. E... Lúcius, general, ganha steadfast. Oh. Linda. Acho que é um bônus bom, não era de militar? Steadfast, militar, mais 1 de Marshall. Boa. Ué, mas ele perdeu 1. Ele não era 9? Ué. Será que ele envelheceu e perdeu, ué? Bom. Disciplina de infantaria pesada. Acabou de dar uma aumentada. Muito bom. Volta aí. Vocês podem ir para onde vocês quiserem. Estamos em 4 em 4, hein, pessoal? Mais um ano para a eleição, para virar o império. Pegamos esse lugar boa. Tudo nosso. Agora daria para ir para lá. Dominar aquele negócio. Aliás, seria interessante dominar. Bom. Pega aí, vai. Vamos dominar. Tudo nosso, pessoal. E os vassalinhos agora estão começando a correr atrás dos sobreviventes. Cara, vou deixar um Siege. Detachar o suporte. Não, nem a pau. Detachar o Siege. Não tem, não? Ah, aqui precisa de muita gente, né? Não tem gente suficiente para abandonar de Siege. Infelizmente. Ok. Ok. Ó, ele me deu um presente, né? Ele me pediu para colocar um cargo interessante nele. Deixei ele de Almirante. E aí ele me deu 70 de Gold, né? Para Roma. Não me deu, né? Deu para Roma. Ah, experiência militar. Menções. Tem alguma coisa que presta? Hum, whatever. Deixa eu ver como está aqui embaixo. A gente estava subindo a relação, né? Pinião, Marcia, Home. Está subindo a relação ainda. Menos 20, Belicose. Caso Belli em nós. Menos 25. Puts, a gente não vai absorver esses caras tão facilmente, não. Não vai mesmo. Teria que mudar a minha instância e tal. Mas eu não quero gastar meu poder político, né? Minha influência política agora. Deixa para depois. Menos 30. Food shortage. Boa. Estão catando tudo lá em cima. Pega aí, boa. Antes que eles terminem o forte. Please. Vocês querem meu grão? Deixa o meu grão aí. Menos 20. Aí pronto, pegou esse cara. Esse cara aqui era membro menor na guerra. Posso pegar passe separado com ele. E... Tchau. Viramos poder regional. Subiu meu ranking como uma facção. E... Eu vou... Matar todo mundo, né? As grandes famílias importantes. Banir eles. Prisionar eles. Não, eu vou julgar. Seguinte. Um carinha, um carinha, um carinha. Vem todo mundo. Né? Aceitar famílias externas. Né? De culturas similares e tal. É interessante, né? Você ter acesso a mais personagens. Mas tem um efeito adicional, né? Que você reduz a popularidade do consul atual. Ou do imperador. Como eu não tô ligando pro consul atual e só o futuro. Então cai mesmo, vai. Dane-se. Ninguém liga. Deus ferrado. Bom, menos 7%. Março, hein? 4, 5, 5. Quase chegando na eleição. Essa barrinha aqui, ó, pessoal. Ó! Já está o meu candidato primário na linha aqui de sucessão, hein? Perfeito. Preciso nem fazer nada. Só tocar o terror no último mês ali de... Né? Então, setembro. Vai lá setembro, só pra ter certeza. Setembro eu vou, então, começar a tocar o terror e botar, né? Um monte de poder na mão dos populistas. Vai ser o grande plano do consul romano. Maio. Quase lá, pessoal. Quase lá. Ih, a bateria tá grande, hein? Junho. 9 mil chegando. Será que eles conseguem? Não, não conseguiram. É, eles vão se lascar inteiros. Pegamos. Boa. Terrinha nossa. Ali em cima também tá indo. Vamos. Deixa eu ver. Tá vindo uma grande tropa de 4 mil. Olha, se eu pegasse eles no caminho, seria muito bom. Esse aqui é o cara que eu tô lutando contra, né? Então, eu não posso pegar passe separado com ele. Mas é bom já tirar o desejo dele lutar. Eu só quero pegar, então, as terras desse aqui. Aí engula ele também. Certo. Julho. Vai atrás desses caras. Não deixa barato, não. Boa, meus vassalos. E aliados. Linda. Boa. Dominei. Agosto. Mês que vem a gente toca o terror. Vitória. Mais um pouco. Boa. E vamos acabar com esses caras aí. Deixa eles fazerem esse cerco ali. Pá. Matou. Boa. Tá vindo aí 8 mil. Deixa ele vindo. Ah, parou, né? Seria bom se ele tivesse vindo. Mas eu não posso ir pra lá. Gosto. Ele vai dar a volta e vai querer pegar aqueles caras. Fica vendo. Certeza. Deixa eu ver se eu posso sair daqui e deixar eles fazendo cerco. Fica aqui entre os dois. Setembro, ó, pessoal. Hora de tocar o terror. Então, ó. O que eu preciso? Proclamar a ditadura. Nós temos que ter, né? 20 ou mais de tirania. Tem que ter apoio de populistas. 70. Homem tem Prínceps Civitatis. A gente vai ter que passar essa lei também do Prínceps. E a popularidade do consul, que a gente já tem trabalhado há muito tempo, né? Tem que estar em 90. Esse cara vai ter aí os 90 dele. Fácil, fácil, fácil. Vamos começar a subir, então. Tirania. Melhor jeito de pegar tirania. Governo. Offices. Você é populista? É, então fica aí. Você não é populista? Não. Tchau. Populista? Não. Tchau. Não. Tchau. Todo mundo que não é populista, não ligo. Depois a gente resolve esse negócio. Ah, e os bônus? Dane-se. Vamos lá. Characters por famílias. Quem que tá aqui de família, que não é líder, de preferência, que eu posso prisionar? De preferência não é essa família não, né? Porque essa aqui vai ser a família do poder. Mas sim, a gente pode colocar uma galerinha aí na... Boa, 52 anos de idade, tá vendo? Tá casado? Prisionar ele daria... Dane-se. O Senado não gostou, mas ninguém liga. Popularidade do consul atual que tá caindo. Então, tá preso? Ai, cacete. Cadê? Outro homem. Preferência os homens, viu? Ah, lealdade. Ninguém liga. Tá preso. Dá pra voltar pro characters? Dá. Perfeito. Vamos lá ver esse homem. Mais fácil vir por aqui, ó. Prison. O Senado não tá muito, né? Do nosso lado. Não, trai ou não? Você não quer fazer julgamento, que demora muito e tal. Você quer simplesmente ir lá e prisionar os que não têm poder. Quem tem poder, você não consegue fazer isso. Ó, preso, preso. Trai ou também não? Você pode fazer isso, inclusive, pessoal. Com alguns líderes. Mas os líderes, normalmente, eles... Gastam muita tirania, ó. Deixa eu ver. Roma paga... Ó, isso aqui tá baratinho. 1.9 tirania. Não, peraí. Publius, Head da Cornelius Family. Dá 23 tirania. Bem ruimzinho. Deixa eu ver aqui. Characters que não têm. Guerra de casa. Certo? Todos que não são de alta importância. Posso aprisionar? 3 tirania. Ele é líder de um grupo, né? Bom. Tá. Preferência os homens. Aprisiona aí também. Ganha 1.7 tirania. Dá pra pegar mais. Você vai... Bom. Ele é populista. Tchau. Por que aprisionar à toa? Cada vez que você aprisiona alguém, você coloca mais influência para os populistas. Inclusive, eu devia ter feito um negócio diferente. Na ordem diferente. Deixa eu dar uma olhada. Ah, já passou. Droga. Devia ter endorçado os populistas primeiro. Mas, tudo bem. A gente vai poder... Acho que tem gente suficiente pra gente prender. Porque toda vez que eu tomo uma atitude meio tirana como essa, como aprisionar ou executar até uma pessoa. Eu vejo o Romany Giles. Por que ele ganha mais? Não sei. Ele ganha 2.6, um pouco a mais. Whatever. Não é muito. Toda vez que você faz uma atitude dessas, você dá mais influência para os populistas no Senado. Então, como os populistas são uma facção que dá penalidades pra você, é uma facção que você não gostaria de colocar no poder, a menos que você esteja querendo fazer uma xenariga desse tipo. Então, é uma forma de tentar brecar a tirania. Como nós queremos tirania, queremos populistas e tudo mais. Então, já era. 1.7, aprisionar. Vamos aprisionar. E por que eu estou prendendo, primariamente, os homens? Por que não as mulheres? Porque você pode fazer jogos gladiatoriais. Você pode botar eles pra se degladiarem no Coliseu ou pra dar um boost enorme de influência também se você precisar disso depois de assumir o poder. Então, como que nós estamos aqui? 69. Muito fácil. Vou pegar mais poder. O cara está aqui. Então, os populistas estão com super votos. Luz Cornelius Violens. Quem que é o segundo? Ganaeus Flavius. Justamente esse cara aqui, ele está meio, né? Está em segundo lugar. Vou zoar a reputação dele só por via das dúvidas pra não ter risco dele subir na frente do nosso candidato primário. Certo? Vamos aguardar, então, as eleições. Mesmo passo que a gente fica aqui perto. Pegando. Entrou aqui. Lúcius Cornelius Violens. Certo? Como o populista está no poder, a gente vai perder 33% de influência política. Porque o populista é horrível. Só que não. Vamos lá. Governo. Então, tem que passar uma lei Príncipe Civitatis. Nós temos aqui os requisitos todos. Beleza? Tem que ser um membro dos populistas para poder passar essa lei. E ele praticamente já vira o Imperador, né? Ele é o stand aí o mandato dele de 5 anos pra 50. Então, pá! Tem certeza? Sim. Príncipe Civitatis. Caiu ainda mais a nossa estabilidade. Ok. E? Deixa eu ver. Trade. Decisões. Ditadura. Me falta 40 ou mais de estabilidade. A única coisa que me falta é a estabilidade. Nós vamos precisar, então, de um sacrifício. De novo. Vou ter que esperar subir um pouquinho a estabilidade. Se você tiver algum evento, alguma coisa que aumente a estabilidade nesse meio termo, nesse meio tempo, facilita a tua vida. No caso, nós não tivemos. Deixa eu ver. A influência da família Cornelius. Manio Sensor agora pertence à família Cornelius. Manio Sensor ganha de origem humilde. Hum. A gente vai adotar ele, é isso? Aceitando Manios na família, vai reduzir o prestígio da família ou Sérbios. Um amigo do chefe tribal agora vai pertencer à... Ah, tá. Ok. O que acontece? Origem também humilde. Ele vai para a família, reduz o prestígio. Tá, então, é um desses dois que eu posso escolher na coisa. Ou nenhum dos dois. Tá, deixa eu ver o que é. Olha, eu gostei do Sérbios Quintilus. Meus parabéns, você está aí na família real. Agora que eu já tirei todo mundo, né, para prender e tudo mais, eu acho que eu posso colocar de volta uma galera aqui para trabalhar. Vamos ver. Você, Praetor. É o menos ruim que tem. Você. Se possível. Vem cá. Você. Tá, vem cá. Algor. Vemos. Acho que já deu, né? É, as famílias que podem trabalhar já estão trabalhando, né? isso aí. Pegar os melhorzinhos mesmo. E é isso aí. Pronto. Trabalhem como vocês quiserem. Deixa os caras fazendo cercos. E assim que a gente tiver, então, 40 de estabilidade, GG. Nós vamos, né, dominar. Ô, rapaz, o cara está dominando meu território, eu não estou gostando disso, não. E eu não posso ir lá para cima. O cara aproveitou, ó, a pilantra para declarar a guerra. E está ajudando o cerco. Vou tomar, né? Só para ter certeza que não vai roubar meu cerco. Uhum. Ainda é meu carro. Olha, pegou mais um pedaço. Pontifex Maximus. Ganha infecção. Acontece. Quem é o líder do cerco? Eu! Boa. Agora eu sou esse maluco que vou virar muito em breve o imperador. Ok. Morreu o maluco. Falta um governador. Era o governador dessa área. Quem é que vai ser o próximo governador? Olha. Você manja, né, um pouco do Paranauê? Então, fica aí. Ah, velho. Você botou autonomia. Eu odeio quando eles fazem esses negócios. Saquear? Passa fogo. Mata geral. Pega dinheiro. Consul ganha cruel. Hum, não sei se é bom ou não. Cruel. Deixa eu ver. Personalidade. Menos um de carisma. Mais grana de escravos. Mais eficiência de escravização. Um pouco mais de tirania. Ah. Ah. Pega. pilha mais ou menos, vai. Não pilha tão forte. Certo. E agora eu gostaria de dividir, se possível. Para nós, né, podemos pegar antes dos meus amiguinhos ali. Então, a gente vai... Cadê? Marcha forçada. Tem não? Tem. Ali. Divide também. Esse cara aqui. Marcha forçada aqui. E o fodúncio vai de marcha forçada lá para cima antes que o inimigo pegue. Porque tudo que eles pegarem, eles vão pedir no acordo de paz. E eu não estou a fim de entregar nada. Lenência. Você quer sair da cadeia? Ficamos amigos. Tira o cara da prisão. Ganha 10 de lealdade. Ou ele perde dinheiro. Roma ganha dinheiro. E ele sai. Ah, por uma graninha até vai, né? Até vale, vai. Isso aí tudo. Certo. Tem alguns inimigos aqui. Opa. Que estão vindo. Você está vindo ali, né? Vamos mandar, então, alguém liderar. Diminuir um pouco a chance de dar. Feio. E... Vai lá, fi. Horrível, mas... Ok. Pegou ali. Boa. Espera. Boa não. Isso. Boa. Deu para mim. Caminho Heracleano. O que é isso aqui? Perder de 5 de estabilidade. Eu quero ganhar a estabilidade. Pronto. Espera lá. Decisão. Proclamar a dentadura. Vou até fazer isso agora. Antes que suma, ó. Perdemos toda a estabilidade. Normal. Né? E acabamos de virar uma dentadura. O que acontece agora, pessoal? Ah! Vamos lá. Nosso modelo de governo mudou. Agora nós podemos equipar uma de cada... Uma da... Um de cada grupo de ideias, né? Então nós podemos usar todas as ideias aí. E temos que usar, né? Para ganhar esses bônus, que são muito bons, né? Então mais felicidade aqui, ó. Mais... Quer dizer, mais produção de cidadãos. 15%. E infelicidade de Freeman. Freeman produz main power. Quanto mais feliz, mais main power eles produzem também. Muito bom os dois bônus. Beleza? Além disso, mudou aqui o governo. O governo, ele funciona da seguinte forma. Então, agora nós somos, né? O ditador. E... Isso aqui é um... É um monarca. É um monarca. E o que você faz, né? Ao invés de ter o co-consul, você tem a esposa dele. A esposa do ditador complementa os atributos dele. E como você pode escolher com quem vai casar, né? Você pode complementar de uma forma excelente. Como nós colocamos aqui um cara muito forte. Ele tem 10 de Marshall. 7 de Finesis. Aqui podia melhorar. 9 de Kailes, mano. Só que ele tinha 8 de Zil. Né? Que é o... O atributo religioso. No caso, a esposa é um pouco melhor na... Na questão religiosa. Por isso, ela toma controle aqui da parte religiosa da... Da facção, de Roma. E usa o atributo dela no lugar do meu. Então a gente fica com, né? Muitos bônus. Muito altos aí pra facção inteira. Certo? Mudam também algumas atitudes que você pode fazer, né? Por exemplo, fazer alguns jogos e tal. Bem interessante. E agora o sistema de sucessão, obviamente, vai ser... Bom, você pode mudar a lei. Mas, por via de regra, né? O primeiro filho homem que vai herdar. No caso, você não tem nenhum filho. Você já estava casado aqui. Como consul republicano, você provavelmente escolheu casar por conta própria. Uma boa esposa. 34 anos de idade pra ter uns filhos aí e tal. É uma boa esposa. Ó, minha esposa. Toma. Parabéns. Você agora tem uma graninha aí. Pode fazer suas shenanigans também. Certo, pessoal? Então, agora nós viramos uma ditadura. Viramos o Império Romano. Cadê? Mudou aqui os cargos, né? Dos offices. E, se eu quiser muito, eu não preciso mais fazer, né? Porque a gente já tinha popularidade por causa dos triunfos que nós fizemos. Mas, se faltasse popularidade, a gente podia pegar essa galera toda presa. Pegar todo mundo que está preso, né? Por exemplo. E falar, olha, velho. Você quer sair daí? Eu vou fazer um jogo gladiatorial com você. Eu ganho quatro de tirania. Mas, eu ganho popularidade por isso. Né? Eu vou fazer você lutar com... Olha. Corvos, plétios, catos. Deixa eu ver quem que é bom. Arvina. Cadê o Arvina? Posso botar você para brigar? Sipio. Rapaz, não estou achando os caras que eu estou encontrando ali. Rolero Claudius. Rolero Claudius, vamos lá. O mais fodão vai sair da cadeia. Selecionar. Eles brigam aí. Um deles morre. O outro sai livre. Rolero Claudius perdeu dez de saúde. Lucius, ditador, ganha quinze de popularidade. Beleza. E Publius, Cornelius, Arvina foi morto pelo outro. Está feito. Beleza. E aí, o cara é solto da cadeia. Você pode fazer isso. É uma forma de ganhar popularidade. E a gente manteve aí Roma controlada. Certo. Deixa eu só terminar essas batalhas aqui. Espero que a gente ganhe. Ganhou boa. E aí, continua vindo. Beleza. Meu amigo está pegando para mim. Perfeito. Estamos dominando tudo. Perfeitíssimo. Tudo nosso. Beleza. E agora a gente pode ir lá na paz. Do For Peace, né? Gostaria de entregar tudo para Rome. Rome, Rome, Rome. Tudo que deu para pegar, a gente vai pegar. Certo. Acho que é só isso. 49 vai dar 8 de expansão agressiva. Tudo bem. E ok. O que eu faço com os sobreviventes? Popularidade? Já tem popularidade, né? Eu posso banir alguns, né? Os mais fortões. E matar o resto. Isso baixaria minha expansão agressiva. Pode ser uma boa, viu? Vou aprisionar os líderes. Olha. Expansão agressiva. Capes, sentiã elite. Também. E... Bom, vamos baixar a expansão agressiva. Fica um pouco mais fácil, né? Nas nossas costas. E aparentemente, né? Nós pegamos aqui tudo para Roma. Tá vendo? Todo o território é nosso. Vamos ter que controlar ele. E começar a olhar, talvez, né? Até para esses caras que estavam me atacando. Enchendo saco. Atacando não, né? Atacando meus alvos. Enchendo saco. A gente pode, talvez, tomar eles. E falar GG. Para com as missões. Peguei aqui, então. Controle epicentium. Dá mais atração de migração. Assimilação. E... Menos um escravo para surplus. Beleza? E no Itália? Também pegamos. Mais alguns bônus. Roma ganha 5 estabilidade. Tô precisando, hein, véi? E depois a gente virar uma dentadura. A estabilidade foi para o inferno. Aí, antes que eu esqueça, né? Temos o novo gabinete aqui. Novas posições com novos bônus. Nós podemos colocar esse cara aqui. Eita, não tem ninguém muito bom. Deixa eu ver aqui. Characters. Prisionados. Vamos pegar os melhores. Você, por exemplo. 12 senos. É muito bom, cara. Soltaram o prisioneiro. Perca o tirania. Chega aí. Vamos soltar esse cara aqui também. Só os melhores. C, 9. Police from prison. Qualquer coisa a gente suborna ele, está tudo certo. Ah, você matou. Você matou o que não é família. Sim, você me aprisionou. Sim. E daí? Não está vendo que é império agora, não? Que é império? Biu. Governo. Show offices. Vamos ver se tem alguém bom aí para colocar. Marechal. Vou colocar esse fodão. Ele não gosta muito de mim. A gente pode resolver isso facinho. Chega aí. Segundo statesmanship. Tal. Suborno. Toma. Pronto. Best friends. Relaxa, velho. Isso aí era só plano para nós tomarmos o poder. Agora que nós tomamos o poder, não há mais necessidade de ficar brigando. C, 6, 7. 1. Tá. Pega um emprego. Você pega um emprego também. High Priest. Pega aí também. Se ele está 3 de 4, quer poder, pega poder. Alguém mais quer? 3 de 4. Esse cara quer. Ele tem finese. Muito ruim. Tá bom, vai. Você vai ser um médico. 0 de 4. Perfeito. Não está dando saúde nenhuma para ninguém. E 4 de 4. Não precisa mais. Bota só... Não. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou.